Tá gravando? Fala galera, estamos aqui para mais um vídeozinho né, eu sei que já faz um pouquinho de tempo né que eu não gravo, mas é né, eu voltei aqui, tipo eu não tava dando, sério, eu tava dando mesmo. É tipo eu voltei né, e agora eu tô aqui. Pera aí galera, quando eu tiver jogando eu volto com vocês. Fala galera, eu voltei aqui, para ver, eu sou esse Rafael Vermelho aqui ó. Ixi, ixi, ganhei. Ganhei. Não, eu vou cair, eu vou cair, não, não, não. Eu vou cair, eu não quero cair, não, 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 não. Ah mano, essa não valeu hein. Aí não. Para cá Ai, o que é isso? Não Nossa, galera Eu tô perdendo muito, velho Desculpa, eu tava falando Meio baixa Porque meu irmão tá aqui Uxi What? No começo eu já morri, velho É difícil Caraca A levanta Não, pera Vai, vai Opa Não Nossa, galera Não, não, não Não, não, não Não Não, tira Tira Não Mano, os caracosa, velho Olha Olha, mano Olha, não, velho Mano, eu vou derrubar eles muito, velho Isso é navada, velho É navada Fica parado É, nevada, nevada Eu vou Mano, eu vou matar eles Esse desgraçado Olha, velho Não, velho Esse bonequinho é muito roubado, velho Meu Deus Eu tô parado Não, eu não posso ficar parado Não, não, não 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 pode deixar Não, deixa Não, deixa, não Não Não, eu voltei aí Que merda Aff, velho Que merda, velho Opa Opa Né, o pró Já derrubei um, velho Só falta aí Oh, oh, oh Mano, tem esses coisinhas, velho Eu não posso ficar tocando ele Se eu tocar nele, eu acho que eu morro Eu acho Oi, que lelinho Desculpa Desculpa Desculpa, velho Nossa, mano Foi sem querer, mano Ah, mano Nossa, velho O pró já morreu Nossa, velho Ele veio na maior rapidez E bum Mas é assim Oxi, oxi, oxi Oxi, oxi Meu Deus O cara tá botando a culpa em mim Sendo que não foi eu, velho Opa Não, não, não Olha que gui, velho Aff Morre, morre Não Aê Para, mano Vem aí, velho Galera Eu só vou Mais duas, tá O que é pra fazer aqui? Ah Ah, mano Filha da mãe, velho Ah, mano Não vale não, velho Eu só vou mais esse, tá, galera Que eu tenho que fazer os negócios aqui Não sei nem pra que eu resolvi gravar Mas eu tenho que fazer os negócios Não, não, não Não, não Aff, velho Olha, eu tenho que fazer um negócio Essa vai ser a última Sério Eu não tô brincando, não Essa vai ser a última Meu Deus, velho Eu tô não Nossa, mano Galera Agora sai Essa vai ser a última Meu Deus Não, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso Tchau 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 Tchau